Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira, este é o Papo de Economista, um programa feito por quem ama debater economia sem economês, direto nos estúdios da B3 em São Paulo. Conosco nesta semana, José Cláudio Securato, presidente da Sampou Escola de Negócios. Securato, hoje no último bloco da semana, as projeções econômicas. Para 2018, um crescimento de 3%. Por que a gente cresce o triplo do ano passado? A gente cresce porque a base é baixa, basicamente por isso. Senão o Brasil crescendo todo ano, se crescer 3% é bem melhor do que 3% que a gente vai ter esse ano. Eu acho que não tem novidade no número, mas o que a gente está vendo hoje é que das componentes de PIB, consumo melhora, investimento melhora, gasto do governo permanece alto, tanto que a gente tem um déficit alto, e ainda o setor externo continua contribuindo. Então, os principais componentes do PIB, eles ainda estão em patamares ou iguais ou crescentes. Mesmo investimento, você acha que esse ano volta ou o investimento espera a eleição? Eu acho que o investimento, com certeza depois da eleição, ele é muito maior. Ainda mais se a gente tiver um resultado mais neutro, ou seja, alguém de centro que tem uma política de continuidade reformista, como a gente comentou nas conversas passadas. Então, eu acho que o PIB para esse ano, mesmo investimento, tem um volume bom, a gente está com um volume bom. Tanto investimento estrangeiro direto, que é capital de fora, vindo investir no país, mostrando que o Brasil é um país viável de longo prazo, como as empresas brasileiras aproveitando um pouco o crescimento para voltar a tirar projetos da gaveta. É isso que a gente tem visto. Há pouco tempo atrás era um cenário de descrição, hoje é um cenário de, não, vamos analisar e vamos voltar a colocar dinheiro. A boa notícia é que a gente cresce um número interessante com a inflação tranquila. Exatamente. A inflação tem surpreendido positivamente, os dados estão cada vez mais baixos. A gente viu o IPCA 15 essa semana, poxa, dados super baixos, as perspectivas são positivas. E o IPCA abaixo da meta de inflação. Nossa meta de 4,5 para um IPCA de 3,5 dá um baita de um resultado abaixo. É até uma meta alta demais. Ainda bem que o governo já endereçou baixas para os próximos anos, então, em 19 e 20 a gente vai ter um IPCA menor. Mas não tem hoje um fator que talvez tire a inflação de um número como esse. Mesmo energia, itens ligados à cadeia de petróleo, que são itens importantes... São até mais voláteis. Mais voláteis, ou alguma comódia, sempre alguma comódia, algum produto agrícola que estoura o preço e ajuda a elevar a inflação para cima. Esses itens estão sob controle. Outro item importante, que foi super resistente na inflação alguns anos atrás, é consumo. O consumo foi super forte, resistente. O Brasil, uma baita crise, os itens de consumo gerando inflação. O próprio setor de serviços. Serviços. Agora a gente não vê mais isso. Serviços também cedeu bastante. Verdade. Como a Selic de 6,25. Aqui você vê espaço, pelo que o Copom disse na última reunião, para mais um corte de 0,25. Eu acho que sim. Por quê? Porque a taxa de inflação, ela está abaixa da meta de inflação, é muito abaixo. E quando a gente olha a perspectiva para 2019, ela continua baixa. Então, está claro que o Banco Central enxerga possibilidades de talvez fazer um último esforço. Ele está tentando encontrar qual que é esse último esforço. Se era o 6,75, se é o 6,50 e se será o 6,25. Pode ser, a gente se surpreende, ainda com uma inflação, com juros até um pouco menor. Mas eu acho que 6,25 o Brasil entraria num eixo positivo. Ou seja, porque depois disso a gente vai passar um momento de estabilidade de juros. A gente vai ficar com, talvez, nove meses, doze meses de estabilidade de juros, até ele, de repente, começar a subir um pouquinho. Mas isso é uma conversa para o ano que vem. Perfeito. Dólar 3,25 no fim de 2018, qual é a premissa aqui? A premissa aqui é uma premissa de pouca volatilidade pela política. Ou seja, as eleições caminham para compor presidenciáveis cada vez mais de centro, para chapas anunciadas com grandes blocos, ou seja, grandes coligações. E essas grandes coligações consigam, no fundo, brigar entre si, tentando tirar um azarão dessa corrida. Então, o azarão, as pesquisas ainda, elas são muito preliminares para a gente considerar no ambiente econômico. Eu não consideraria isso, está fora das minhas análises. As minhas análises consideram alguns candidatos de centro, dois fortes, provavelmente, com outros candidatos mais ou de esquerda ou de direita tentando arranjar algum espaço. Se a gente for para um cenário mais neutro, então, seja um cenário de continuidade, em termos econômicos, deixando bem claro, a gente vai ter um cenário de pouca volatilidade. E lá fora, um Trump com juízo, é isso? Um Trump, quando estiver não fazendo o que ele está fazendo. Muitos anúncios extremos, anúncios que não abalançaram, mas o mercado está aprendendo que depois do anúncio um pouco mais drástico, vem medidas que vão se acomodando. Essas acomodações são importantes. Por isso que caminha para um dólar, que não vai ser um dólar abaixo de 3, nem um dólar acima de 4. E a gente vai tentando afunilar essas estratégias de projeção. O meu 3,25 é um dado otimista. Estou imaginando que a gente termina o ano acalmando. Termina o ano acalmando. Muito bom. Securato, por favor, faça um visto aqui em cima do nome. Nós estamos gravando o programa no dia 26, segunda-feira. Está indo ao ar na sexta-feira. Espero que até lá nada tenha acontecido, de muito dramático no Brasil nem no mundo. Muito bem. Securato assinou, porque a ideia é que ele volte daqui a um ano para a gente olhar as projeções. Não para ver o que ele errou, o que ele acertou, mas na verdade o que aconteceu no Brasil e no mundo que eventualmente influenciou para cima ou para baixo as projeções. Excelente. Combinado? Obrigado. Obrigado, Securato. Para concluir, para eu pegar o seu termômetro de otimismo, você compra ou vende Brasil hoje? Hoje eu sou comprador de Brasil. Muito bem. Estou otimista. Estou otimista. Então está bom. José Claudio Securato, muito obrigado. Obrigado a você também pela audiência. Um ótimo fim de semana e até o Papo de Economista da semana que vem. Um grande abraço e até lá.